Bom, agora o papo é mais do que necessário quando a gente fala em Expo Carnaval, quando a gente fala em direitos autorais, né? A gente está aqui com o Marcelo Nascimento, diretor de arrecadação do ECAD, que veio especialmente para a Expo Carnaval, para aqui, para o nosso estande, do Rio de Janeiro, porque a gente é fino. E também aqui com o doutor Roberto Melo, que é o CEO da Abramos, esteve aqui o ano passado, gostou do que viu, esse ano repetimos e de maneira turba e nada. Eu queria primeiro saber de Marcelo, já que é a primeira vez dele aqui estreando esse ano aqui com a gente, o que ele está achando dessa iniciativa da Expo Carnaval e desse estande especificamente da Abramos aqui? Bom, eu acho que direitos autorais e música, ECAD, Abramos, tem tudo a ver. Acho que é mais um elo o ECAD da cadeia produtiva da música. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho. A gente, na verdade, cobra para os donos da música e eles estão todos aqui, né? E parabéns para Abramos, claro. Eu queria até saber como é que funciona essa arrecadação quando se fala de Carnaval. O que é diferente, por exemplo, de um show fechado? Existe uma maneira diferente de arrecadação? Bom, na verdade, é uma arrecadação muito específica, porque a gente tem que lembrar que muitas pessoas que fazem música para o Carnaval só recebem dinheiro na época do Carnaval. A gente tem que lembrar que marchinhas de Carnaval até hoje tocam e essas pessoas só são escutadas no Carnaval. Então a gente tem que fazer uma operação de guerra para atender esse tipo de itular que é muito importante. Eu não posso deixar esse nicho Carnaval de fora, sabendo que tem outro gênero, outras músicas importantes que vão acontecendo, mas o Carnaval a gente se preocupa muito porque tem uma discussão específica para o Carnaval. Isso para a gente e para os titulares e para as sociedades, para a gestão coletiva, eu acho que é muito importante. E é uma produção muito intensa, né? Porque é uma festa que reúne vários artistas ao mesmo tempo de todas as expressões artísticas. Mas, Marcelo, e tem a ver com o número de pessoas que alcança? Continua o cálculo também baseado nisso? Porque as pessoas ficam curiosas. Uma coisa é você fazer um show que vai dar aqui 10 mil pessoas e o cara vai tocar o repertório de 30 músicas que são essas aqui. Aí as pessoas entendem como arrecadar. Agora, eu passo no trem elétrico e canto um reggae do Roberto e quantas pessoas eu atingi? Como é isso? Perguntei bem didaticamente porque as pessoas ficam curiosas. Bom, na verdade, a conta do regulamento é muito fácil. Quando eu tenho cobrança de ingresso, eu tenho alguma coisa envolvida, eu tenho um percentual a ser cobrado. Então, o percentual de muito é muito e de pouco é pouco. Não tem problema. Quando eu estou falando de um local que eu não consigo entender, atingir o parâmetro, a metragem, a gente parte para custo musical. Então, é um percentual, a gente fala de um custo musical. Agora, é claro que quando eu não tenho um custo e não tenho receita, eu tenho pessoas escutando, eu tenho um parâmetro físico. A BNT fala que eu tenho que ocupar três pessoas, eu ocupo um metro. Então, usando essas regras, eu consigo entender quantas pessoas estão no local para poder mensurar a cobrança. Então, assim, é uma regra na minha cabeça simples. Mas, se a gente pensar que a maioria tem cobrança ou tem custo musical, a gente consegue, na verdade, enxergar esse volume de pessoas que estão tendendo. E eu não consigo cobrar por quantidade de músicas. Eu dou um repertório para utilizar. Então, assim, eu não cobro por música tocada e sim por bilheteria ou público atingido, né? Isso é importante. Entendi, entendi. Isso é importante para dar uma noção para as pessoas. Porque é complicado, né, imaginar. São muitas situações, né? Não, e é bacana esclarecer todos esses pontos, né? E a gente vê que é algo organizado. Porque, creio que enfrentou-se já muita resistência dos artistas aderirem, inclusive, às associações. Mas, hoje, a gente tem tudo no próprio site da Abramos, tem tudo explicadinho também. E é importante essa parceria junto com o ECAD, né, doutor Roberto? Não, na verdade, nós conduzimos o ECAD. As associações de gestão coletiva são donas do ECAD. O ECAD é o nosso escritório de arrecadação e distribuição. Mas quem faz toda a política, o regramento, as normas, quem estabelece a forma de contato são as associações. Eu estava falando aqui, quando o Marcelo falou da questão dos compositores que recebem só do Carnaval, nós não podemos esquecer, por exemplo, do João Roberto Kelly, que é um dos maiores compositores de Carnaval do Brasil, é nosso associado e só recebe em uma oportunidade, no Carnaval. E são valores bastante interessantes, por isso é que ele vive das obras que ele compôs 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. A gente tem que ter uma honra com os compositores, tem que ter um respeito com os compositores que vivem das criações deles. Não é justo que todo mundo se divirta e o sujeito não possa viver daquilo que é a criação dele. O ano passado nós arrecadamos 24 milhões e 500 mil reais, Salvador foi a maior praça de arrecadação, foram 4 milhões de reais. Esse ano deve subir. A gente vai buscar as arrecadações em todas as rubricas, nos trios elétricos, nos desfiles, nos bailes, enfim, nos eventos que cuidam do Carnaval. E lembrando que Carnaval só tem no Brasil, é só aqui. Aqui é um Carnaval que merece respeito no mundo inteiro. É uma peculiaridade do Brasil rica, inteligente e sui generis, porque só tem nesse país aqui. Ou seja, as associações, especialmente a Abramos, desenvolveram todo um protocolo para este trabalho específico que só existe no Brasil, para garantir o direito do artista e demais envolvidos. Claro, não à toa nós estamos aqui, Salvador para Abramos é a quarta praça de arrecadação, ou seja, é muito importante, é muita... Mas no Carnaval é a primeira, no Carnaval é a primeira, nós vimos isso hoje. Vimos hoje, o Carnaval é a primeira rubrica do Carnaval do ECAG, é Salvador. Então, nós não podemos menosprezar o que acontece aqui. No Carnaval, de uma forma geral, em especial no Carnaval aqui de Salvador. E lembrar que este evento é um consórcio de sete cidades, sete cidades importantes que cuidam do Carnaval no Brasil. Então, é assim que a gente deve cuidar para premiar todo mundo. Autores, compositores, versionistas, produtores, editores, intérpretes, músicos, todo mundo tem que ganhar. Então, é importante a gente divulgar cada vez mais. Por isso, eu acho muito relevante a participação da gente aqui, da Abramos aqui na Expo Carnaval e em todo e qualquer lugar que envolva música e outras expressões artísticas também, como é o caso da Abramos, que cobre outras expressões. Para que você aí, que tem direito, saiba o que fazer. E você aí que tem que pagar, pague, por favor. E você aí que tem que pagar, pare com essa cara de pau. Tem que pagar, é engraçado. Olha, porque é um absurdo o quê? Paga? Ou então, tira a música. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês dois. Na verdade, me ocorreu aqui uma coisa que eu acho que talvez vocês façam, se não, é até uma sugestão. A Abramos e outras associações fazem pesquisa anuais para sentir a resposta do povo em relação a isso. Direto. Como é isso? A gente faz pelos institutos de pesquisa e os institutos de pesquisa mensuram muito bem isso para a gente. Quando a gente faz a chamada de distribuição indireta, quando você não tem captação direta, o IBGE nos ajuda, vai nos dizer, a gente tem uma margem de erro de 1,5% a 2%. O IBOP, sim. O IBOP, é difícil a gente errar porque a gente não faz aleatoriamente. A gente usa os institutos de pesquisa para dizer, olha, aqui vocês podem melhorar, aqui já está no limite disso, aqui vocês podem espargir, aumentar. É assim que a gente vai trabalhando. O importante dessa conversa é a gente lembrar que como o compositor, na verdade, não está presente no evento muitas vezes, ele não é o intérprete, ele é só o compositor, às vezes se confunde o intérprete, o compositor, mas é muito difícil ser só um, é que a pessoa, na verdade, que está fazendo o evento, o produtor, que ele lembre de botar na planilha dele o valor também do compositor. Bota sempre, não é não? Isso faz a cadeia funcionar, porque, assim, eu acho que começa com a criação e depois a gente vai enganando e ganhando, todo mundo vai ganhando a sua... Não, na verdade, é ignorância. A pessoa não considerar que o compositor é tão importante quanto o cantor. é o ignorância que tem que acabar. As pessoas que são ignorantes têm que ser instruídas. E a gente cada vez está aqui suando a camisa para instruir, para comunicar. Gente, não é só o cantor, não é só o músico, todos são importantes. O arranjo é importante. O arranjo, gente, é quase tudo também. Então, os direitos conexos dos músicos que fazem os arranjos também são muito importantes. Quando você ouve um arranjo que fica em sua cabeça, por exemplo, você está ouvindo Alô Paixão da Banda Eva, quando você ouve aquele sax, parará, 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 parará. Eu não vou perder... Isso é o arranjo, é o solo, é a contribuição de um músico. Que isso tudo ele tem direitos, como o cantor, como qualquer outro. É preciso saber. E eu queria lembrar o seguinte, nós temos uma função muito importante, que é trazer o meio de sobrevivência para essa cadeia produtiva da música. E, de fato, na prática, nós somos o lado bonzinho dessa história. A gente traz dinheiro, a gente traz realização. O ECAD é o nosso lado antipático, é a geni que todo mundo atira pedra. Olha para isso, Marcelo. É, não, é porque é quem vai cobrar. Porque ele vai cobrar lá do show, da festa. É isso, é isso. Mas é. Rock Balboa. O ECAD é quem vai cobrar de gente que não quer pagar. Essa é a grande verdade. A fiscalização é toda feita pelo ECAD, é isso? Lógico, quem faz a arrecadação é o ECAD. Então, o ECAD leva a bomba para o todo. Esse ECAD, o ECAD não é o ECAD. O ECAD são 800, 1 milhão de titulares de direitos autorais. São as pessoas que criam, são as pessoas que criam a música, que criam os arranjos, que fazem a autoria, fazem a interpretação. O ECAD não é uma abstração. O ECAD é uma arrecadação em nome desse monte de gente. Porque se cada um deles for receber aquilo que recebe, o que merece, nunca vai receber um custão. Não, e é muito desequilíbrio, gente. A gente vê o quanto grandes artistas ganham por um show, muitas vezes causando polêmicas. E a gente vê quem fez aquilo acontecer sem receber o que deveria, o que poderia. Eu não critico o artista que ganha muito, não. Não, não é tirar deles. Ele tem que ganhar o mais possível, é isso aí. É não deixar de pagar o que faz o autor. Os outros também, né? Porque eu acho que, como sem um não existiria o outro, sem o outro também não existiria aquela pessoa, né? Então, é um conjunto e a gente está todo mundo envolvido. E, aliás, por falar nisso, tem masterclass de gestão coletiva. Pesca ali, pesca ali, a sua esquerda, pesca. Já pesquei, precisei que viesse para cá porque eu estou sem óculos. Mas, enfim. E Jonga não olha para o lado, gente. Ele está uma pessoa concentrada aqui. Aí, eu tive que... Mas é de gestão coletiva, às 16 horas, que é muito interessante. Para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui também, bacana comparecer e acompanhar. E sempre está prestando atenção às informações, pesquisando. Tem tudo no site, gente. Você tem vergonha de falar, de ligar para o João Portela e perguntar a ele? Tem vergonha? Ele não vai te atender? Claro que ele atende, mas a informação está lá. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar. Lembrar que o João está conosco na Abramos há 19 anos. Faz um trabalho monumental aqui na Bahia. Eu já perdi o número de associados que tem aqui. Mas são milhares, milhares de associados que ele atende personalizadamente. Exatamente. De uma forma muito gentil, com uma alianesa enorme, com enorme proficiência. Então, tem que estar perto do João, perto da Abramos, que a gente vai fazer o melhor possível. Eu sou testemunha disso como vários atores. Como sócio, como empregador de sócio, como dono de banda, como músico, como dono de bloco. Eu já estive em várias situações. E sei como o João é atencioso, trabalhador. E, assim, ele parece onipresente. Ele está sempre em todos os lugares, lhe atendendo. Então, dá para falar com o João sempre. Mas, se não, entre no site. Está tudo lá, né, Érica? As pessoas têm medo, né, João? Você, que é mais da área artística. As pessoas têm... Parece que é um bicho cabeludo, sabe? O ECADI, não sei o quê. Não é, gente. Vai lá se informar. Queria agradecer demais as presenças de vocês. Eu só queria lembrar que a Bahia é um estado muito especial. Aqui, você lê literatura baiana. Você come comida baiana. Você ouve poesia baiana. Você vê arte visual em pintura, escultura, gravura baiana. E o Nordeste, de uma forma geral, é muito mais brasileiro que o Sul, que o Sudeste, que já tem muita influência do exterior. Aqui, o Nordeste, de uma forma geral, a Bahia em especial, tem uma cultura brasileira que precisa ser respeitada. Especialmente quando se fala em autoria, né? Em identidade. Obrigada, gente. E se ele comeu a carajé hoje, eu não poderia deixar de falar. Foi pra você. Foi pra você. Obrigada, Jonga. Nosso plano infalível deu certo.